O verão acabou, nós já estamos no outono-inverno, que é uma delícia, não é gente? E agora as pessoas já começam a se programar para as festas, seja festas de casamento, noivas, também as debutantes, que a partir do segundo semestre já vão inaugurar o seu baile oficial, mas antes disso existem vários encontros entre elas. E claro, a gente quer ter um bom bronzeado, porque o bronzeado, ele realça cabelo, roupa, dentes, enfim, ele deixa a mulher mais colorida. Eu sou aqui com a Rejane Braum, é isso, não é? A Rejane que faz a aplicação do Magic Tan aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza, que é dos deuses. Aquela salinha transforma a gente, não é Rejane? Aquela salinha é praticamente milagrosa, né? Pois é. A gente entra branquinha assim, já sai com uma cor bonita, aí tem o tempo de pausa, de espera, depois disso, no banho e tudo, a pessoa já se sente, a gente fica com uma cara mais saudável, né? Sem dúvida. Não, e eu acho que tudo realça mais, não é, Rejane? Com certeza, é cor de cabelo, Carmen, as roupas que a gente veste, os olhos, os dentes, a maquiagem, todo, porque a pessoa vai, faz a maquiagem e o corpo todo tá com bronzeado também. Então, aquela, existe aquele encaixe, né, da maquiagem com o restante de cor. Rejane, pra aquelas pessoas que pensam assim, ah, não, eu não quero ficar muito bronzeada, existe uma graduação nessa tonalidade, não é? Existe, Carmen, a gente tem um controle na própria máquina e na hora de aplicar, na forma de aplicar também, que pode, que define ali o bronze mais escuro ou um bronze mais sutil. E daí vai depender do gosto da pessoa, não é? Vai depender do gosto da pessoa. Tá, tu faz, a pessoa vem aqui, faz o Magic Tan, espera uns minutinhos pra secar, sai normalmente e tem que esperar oito horas pro primeiro banho, não é? Isso, Carmen, o correto, o correto é de seis, oito horas, né? Antes do outro banho e depois disso a pessoa toma um banho e segue a vida normal. Obviamente que enquanto tu tiver com o bronze, tu queira que aquele bronze dure bem, tu não vai esfoliar a pele, tu vai usar um sabonete mais hidratante. Vizinho, porque eu já faço o Magic Tan aqui no salão, já faço com vocês, já faço, eu acho que desde que eu tenho o programa, dez anos, é muito tempo, não é? E pra quem faz toda semana, é claro que tu vai aprendendo alguns truques pra durar mais tempo o bronze. Então, aonde a gente percebe assim, ó, que é mais complicadinho, quando tá aqui calor infernal, não é? Porque a gente sua muito na região, mas essa época agora do outono até o final do ano é maravilhoso, porque dura muito mais tempo. Exatamente. Não é? Mas o truque que eu uso, eu sempre passo um óleozinho antes de entrar no banho, porque daí eu posso tomar banho normal, comer o sabonete normal, passar a minha esponja, tudo normal que ele segura mais. Exato, porque tu hidrata a pele, né? É, a pele também fica sendo hidratada, não é? É, bastante hidratada. Tá, e ele normalmente dura de oito a dez dias. Exatamente. Já tive, tem isso aqui que tiveram durabilidade de quinze dias. Tudo vai depender dos cuidados, não é? Dos cuidados e varia exatamente isso que tu falou, o próprio suor. Tem pessoas que tem um suor mais ácido, então, obviamente, ao tipo suor, ele vai começar a sair mais rapidinho, né? É, e aqui como a gente só conta a verdade, porque tem muita gente que diz assim, Ah, não, não pega na roupa. Claro que quando tu usou a roupa, por exemplo, no caso de uma noiva, ele, por dentro, ele fica manchadinho. Mas não é uma mancha, gente. Toda roupa, tu passou na água com um amaciante, ou até com um sabonetinho, sai. Tu pega até um lencinho umedecido que sai. Então, tem muita gente que diz assim, Ah, não, mas não pega nada na roupa. Ele pega, sim. Ele pega, é óbvio que pega por uma maquiagem. Porque não é nada mais do que uma tinta, não é? Exatamente. Mas pega do lado de dentro, mas que não vai. O que é importante nós dizermos é que não mancha a roupa. A roupa fica intacta. É como se tivesse colocado numa maquiagem. Exato. Não é? Ou tu encostar na base, quando tu tá te vestindo, tu vai ficar com um pouquinho de mancha na roupa. É isso aí. Mas tu lavando, ele sai tranquilo mesmo. Um outro cuidado que tem que ter, por isso que é importante nós passarmos com pessoas especializadas, assim como a Rejane, que são as cutículas, não é? As cutículas, o pé, aquela região que não é tão hidratada, os cotovelos, os joelhos. Os cotovelos, o joelho, o acompanhado. Não é? Mas tem que ter um cuidado especial, que daí vocês têm os segredinhos lá dentro da cabine e que só vai saber quem for pra lá, não é? Exatamente. É isso aí, gente. Então, quer manter aquela cor do verão, quer ficar mais colorida no inverno, dá uma chegadinha aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza. Faz pra aquela festa especial, faz pro dia a dia mesmo, que também é muito bom, não é? Também. Pro seu dia de casamento, pro seu bairro de debutantes, afinal, o bronzeado sempre deixa a gente com uma aparência mais saudável. Aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza. Fui, Rejane. É claro que já está aberta a temporada das debutantes. Quando nós falamos em debutantes, é óbvio que nós sabemos que as debutantes, que os bairros acontecem a partir do segundo semestre, não é, Gilson? Mas os preparativos começam agora. Primeiro porque elas começam seus encontros, elas já começam a planejar os vestidos, os penteados. Exatamente. Porque é um dia único, quase como o meu dia de casamento. Então tem toda aquela condição pré, né, de alguns meses antes, até um ano antes, elas já estão se preocupando com o vestido, com o que vai fazer no cabelo, com a maquiagem, com as unhas. É especial pras meninas, porque as meninas estão, assim, entrando naquela onda de festas e de coisas disso, elas cuidem muito com as amigas. Em função dos encontros, em função do bairro. Exatamente. E para os pais é especial, porque é aquela transição da onde a menina fica mocinha para virar uma mulher. É um momento lindo, né, é um momento lindo, é uma noite, e é uma data aquém e esquecida. Pois é, e agora nós vamos trazer para vocês o assunto da unha da debutante. Primeiro, porque hoje as meninas, depois que fazem 12, 13 anos, já é muito comum ver as meninas com a unha pintada de vermelho, de preto, de marrom, os coloridos também, não é? E tu chegar num bairro de debutante com essas cores fortes, não é legal, não é? Então nós vamos falar da unha da debutante. O que é a unha da debutante? Ela é característica com a unha da noiva, não é? A unha da noiva, não é? Porque até, até te digo que a diferença é que algumas noivas, aquelas mais ousadas, às vezes até usam unha vermelha, mas é raro, não é muito comum. O mais comum é a francesinha, né, cara? Tem aquela unha delicada, cor clarinha, tem uma unha que não é muito longa, mas uma unha bem cuidada, e geralmente os tons clarinhos. Até porque o colorido vai te dar aquele ar angelical da roupa branca, não é? Exatamente, fica meio desabonjoso, né? E é o que acontece com a noiva também. Exatamente. Então as debutantes, elas optam por o que mais hoje? O que elas pedem mais? Geralmente o tom clarinho e a francesinha. A francesinha. A francesinha é a unha assim mais imbatível, digamos assim, é mais procurada. Ou tons bem clarinhos. Ou dá para usar aquele sentilante clarinho, não é? Também sentilante clarinho. Ou aquela misturinha, mas sempre um tom mais suave, não é? Sempre um tom suave, sempre um tom mais clarinho. Que remete àquela coisa mais... Os nudes. Exatamente. Que remete à imacentidade. O nude é uma boa opção, porque o nude hoje é uma coisa nova para nós. E as meninas mais novas, a gente percebe que elas estão começando a usar o nude agora. Eu usam muito nude. E fica chique, não é? E combina com tudo. Fica aquela unha limpa, é glamourosa, bonita. Pois é, nós estamos mostrando uma francesinha, que foi feita pela Andressa, aqui do Gilson Bolares, do Fragis e Beleza. Que é uma manicure de mão cheia. Porque para tu fazer a francesinha, tu tem que ter uma mão boa. Tem que ter mão de desenhista, né? De arquiteto, praticamente. Porque tem que ser perfeita a francesinha, ela tem que ser muito bem feita. Tanto que tem manicures que não gostam de fazer francesinha, que não fazem francesinha, inclusive. E a Andressa renota dessa francesinha. E a francesinha, o formato da unha, não pode ser aquele mais pontiagudo, né? Tem que ser aquele bem quadradinho. Mais quadradinho, exatamente. Ou levemente arredondado. E ela tem que estar no tamanho médio, não é? No tamanho médio, não é? Aquela unha muito longa. Ou nem muito curtinha, que daí vai ficar dele. Muito curta não aparece, né? Muito curta, ela fica daqueles tal de crescimento bofilo. Exatamente. Que não fica legal, não é? Não fica legal. Ela tem que ter uma unha de comprimento médio, não longa demais, até porque nessa idade, elas não usam nem muito longa mesmo. Não fica... E pra aquela menina que róia a unha, qual é o recurso que nós temos? Ah, e os tratamentos, os cuidados, vai ter que ter uma... Se quiser, dá pra fazer um tratamento antes, né? Dá pra fazer um tratamento antes. Tem casos, às vezes, até, que é necessário colocar a unha justiça, né, Carmen? Sim. Que não vai causar dano nenhum. Não, não é o caso da não. E ela vai ficar muito natural, ela não vai ficar muito comprida. Pra as mães que se assustam quando a gente fala em unha justiça, é aquela unha que vai ficar do tamanho que ficaria a unha normal do menino. Fica super natural. Porque a unha justiça, tu pode modelar ela do tamanho que tu preferir. Vai de acordo com a necessidade e com o gosto pessoal. É isso aí. Fica perfeita. E a unha justiça faz a francesinha, coloca a unha e depois faz a francesinha. E tem umas que vem até com a francesinha pronta. E tem umas que já vem com a francesinha pronta também. É isso aí. Então, ó, debutante. Vai de francesinha, vai de nude, vai de misturinha, ou vai com incintilante clarinho, não é? Vai ser com os fomos mais suaves, exato. É isso aí. Dica de ideato aqui do Gilson Polares, Visagês e Beleza. Visagês e Beleza.